Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Eu sou Lilian Jolie e esse é o projeto Viajar, Cutir e Comer. Como vocês sabem, aqui no canal a gente fala muito sobre viagens, passeios, gastronomia, projetos com motorhome. E hoje eu queria contar uma coisa muito bacana pra vocês. Chegou o nosso fogareiro da Nautica, do Ceramic, o fogareiro pra nossa camper, né? E eu vou fazer um unboxing com vocês. Bom, na verdade não é um unboxing porque eu já tirei da caixa do correio, mas eu vou abrir junto com vocês aqui e vou mostrar pra vocês todas as particularidades aqui desse fogareiro, ver se ele funciona corretamente, se vale a pena e fazer alguns testes de cozimento com ele. Vamos lá? Bom, vamos abrir então aqui. Ele vem com essa caixa aqui, na verdade um envelope, né? Vamos tirar. Uma maletinha de ABS. Aqui tem um panfleto de instruções, manual de uso, né? Em vários idiomas. Aqui propriamente o fogão. Aqui é a parte do cerâmico, do queimador de cerâmica, tem uma proteção. A gente tira essa proteção. Aqui é a parte da grelha. Aqui é o compartimento pro gás. Eu comprei o gás da marca da Nautica também. Vamos olhar aqui. Aqui tem essa chavinha, tá vendo? Ela serve pra encaixar o cartucho de gás. Então, a gente vai tirar, né? E aí, ó. Essa parte aqui do cartucho, a gente tem que encaixar aqui nessa chavinha. Então, vamos lá. Coloca ali dentro. E aí, ela meio que segura. Essa parte aqui, ó, é o adaptador onde a gente encaixa esse adaptador que vem aqui dentro. Ó, aqui dentro tem um bico pra aquele gás normal. A gente encaixa aqui. Então, se não quiser usar o cartucho, pode ser usado também o botijãozinho pequeno ou de 13 quilos. Como a gente só vai usar o cartucho, a gente mantém ele aqui. Bom, gente, aqui na frente do fogão, a gente tem o dosador de chama, que é o liga e desliga. E a trava de segurança do gás. Essa trava aqui é a trava que aciona o gás. Então, quando você aperta ela pra baixo, o gás vai ser pressionado e vai sair na boca do fogareiro. Para que não haja acidente, essa trava aqui, ela, se você tiver, por exemplo, numa outra posição que não seja a posição de desliga, ela não vai acionar. Ó, não consegue acionar. Isso é uma medida de segurança pra que se você deixar, por exemplo, estiver cozinhando e esqueceu o dosador numa posição que não é o desliga, você não gasta gás, ele não aciona, tá? Então, pra acionar o fogão, a gente tem que estar na posição desliga e aí a gente, sim, aciona o gás. Acionou o gás, você vai girar até o final quando ouvir um barulhinho. Ó lá, aí a chama foi acionada. 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 Bom, pessoal, chegou a hora então da gente fazer um teste de cozimento. Eu vou ferver uma água e vou fazer uma tapioca. Acho que com esses dois itens já dá pra gente ter uma noção do desempenho do fogão e do rendimento do gás, em comparação ao nosso fogão de casa. Vamos lá! Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui... Em seis minutos e vinte e nove segundos, ele ferveu completamente a água. Música... Então, pessoal, ontem, né? Depois que eu fiz o vídeo com as especificações do fogão, mostrando ele, tirando ele da caixa, eu aproveitei pra fazer alguns testes com ele e principalmente também o teste de resistência da chama ao vento. Ontem fez uma ventania aqui e aí eu coloquei ele lá fora pra ver se segurava realmente. E vou falar pra vocês, a chama não apagou em nenhum momento e olha que tava ventando bastante, né? Não dá pra esperar, assim, muita coisa também, né? De um ambiente que não esteja tão favorável, tá? Uma tempestade, por exemplo. Mas é aqui, até com um ventinho forte, segurou sim. Então, o quesito do queimador de cerâmica resistência ao vento, ok. Algumas considerações. Eu achei o fogão muito bonito, né? Ele é um laço esmaltado. Ele é fininho, gente, né? Mas eu não achei ele frágil, não. Achei ele bem resistente, encorpado, né? E ele é leve. Então, assim, isso acho que é super importante pra quem faz camping, né? Pra quem vai pra uma montanha e tem que carregar ele na mochila. Então, assim, é muito prático, né? Tem essa maletinha aqui que você coloca ele dentro e também facilita pra carregar. Então, se você for pra um barco, pesca, alguma coisa, é bem prático de carregar. E ele é bem bonito. Achei ele muito bonito, muito prático de montar, né? De guardar. Muito bacana, eu achei. Bom, eu comprei ele, né? Setembro de 2021, tá? Eu paguei R$229,00. E já ganhei três cartuchos de gás. Eu peguei uma promoção, né? E comprei por R$229,00. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição um link de compra pra você que se interessou pelo fogão. Porque comprando através desse link, você ajuda o nosso canal. Ajudando o nosso canal, a gente vai ter sempre conteúdo de qualidade aqui pra você. E sempre novidades como essas aqui. De camping, né? De motorhome, etc. É isso, gente. Eu gostei bastante. Achei ele muito bonito. Eu acho que vale super a pena. Tanto pra colocar no motorhome, doblorhome, que é o nosso caso. Pra carregar na mochila, no barco, pra fazer um piquenique. Ou até mesmo pra você ter em casa. Tem uma emergência na sua casa. O gás acabou, né? O gás do fogão de cozinha acabou. Se eu usou esse aqui como fogão de bancada, eu acho que vale a pena. Bom, pessoal. É isso, então. Fogareiro Náutica do Cerâmique. Aprovado aqui pelo canal Viajar, Coutinho e Comer. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no nosso canal pra acompanhar o nosso conteúdo. Dá um like aqui no vídeo pra ajudar o nosso projeto. E permaneçam ligados aí nas nossas redes sociais, que teremos sempre novidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.